E no início da noite desta segunda-feira, a equipe de reforço do 9º Batalhão realizou a prisão de dois suspeitos em uma motocicleta no bairro Jardim Pauliceia. De acordo com as informações, tudo iniciou a partir de uma tentativa de abordagem da equipe do 9º Batalhão. Situação em que os suspeitos, quando viram a equipe do 9º Batalhão se aproximando, eles tentaram fugir com a motocicleta. Momento em que eles acabaram batendo a motocicleta em um outro veículo, provocando um acidente. Com os suspeitos, foram localizadas duas porções de substância análoga à maconha. Além disso, as informações é que um dos suspeitos não possui CNH. E quem vai passar os detalhes dessa situação é o comandante do 9º Batalhão, Tenente Coronel Silva Sá, que está aqui com a gente neste momento. Coronel, dois rapazes em jovem, drogas apreendidas. Como que o senhor chegou nos rapazes? Nosso grupamento reforço do 9º Batalhão, realizando o nosso famoso protocolo de abordagem, busca e checagem, avergou esses dois rapazes em uma motocicleta ali no bairro Jardim Paulicéia, região do Cochipó, nas proximidades da rodovia Palmiro, Paz de Barro. Foi dado sinal de parada, os anos, todos os tecidos luminosos, mesmo assim, os mesmos não parados, tentaram continuar a fuga. Havendo aí o acompanhamento policial já no Alto Subarque, Real Parque, em um determinado momento, o motociclista, esse camisa preta, perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair, em um momento que deu oportunidade à abordagem dos mesmos. Com eles foram encontrados esses dois pedaços de substância análoga, a maconha. Verifica-se que o motociclista, o condutor, não possui carteira nacional de habilitação, tão menos permissão para dirigir. Sendo assim, foi dada a voz de prisão aos mesmos, a motocicleta foi encaminhada a ser móvel. E uma raridade aqui, Angélica, são réus primários, é a primeira passagem que ambos têm. Um deles se diz usuário entorpecente, motivo pelo qual eles estavam com esse entorpecente. Sendo assim, ambos estão sendo entregues aqui à nossa co-irmã, à polícia judiciária civil. Nessa situação eles vão responder por qual crime? Vão responder aí pela direção perigosa, vão responder pela questão do entorpecente, possivelmente o uso ou porte de entorpecente, vão responder pela desobediência à ordem legal e pode ser que cura mais alguns artigos. O que chama a atenção é que eles colocaram a vida deles em risco e colocaram também a vida de outras pessoas em risco, sendo que o rapaz não possui autorização para dirigir. Com certeza, inclusive ainda antes da polícia militar chegar até eles e fazer a busca deles, eles abarroaram a motocicleta em um veículo de uma senhora, uma senhora, se não me engano, até idosa. Então, olha os riscos que houve aí neste acompanhamento policial. Sendo assim, o grupamento realizou o seu devido serviço, estão sendo entregues aqui. Mas como eu disse, Angélica, é raro a gente ver essa questão de réu primário. Geralmente nós falamos aqui de pessoas que levam duas, três, quatro, cinco ou até mais passagens de criminais. Esses dois rapazes com 18, 19 anos, primeira passagem de âmbito. É possível que eles estejam fazendo tráfico formiguinho ou apenas para uso mesmo, coronel? É algo que vai ter que ser investigado com maior profundidade. Mas nós entendemos, em primeira instância, que seria apenas para uso. Mas ainda nós vamos averiguar e com certeza a Polícia de Teatro Civil vai poder responder essa sua pergunta com maior profundidade. Já a vítima do acidente provocado pelos suspeitos, ela não permaneceu no local. Após a batida, ela acabou se assustando e saiu do local. Os dois foram encaminhados aqui para o SISC do Verdão, onde o boletim de ocorrência foi registrado. As imagens são de Marco Xavier, Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto